e essa renan duster 2016 né é um carro que é bem procurado em leilão né provavelmente vai sair com preço tão bom né mas o carro tá muito novo 2016 tem dois anos né mas vai vamos ver né vamos acompanhar aí vamos ver o carro já tá em perfeito estado como já falei para vocês esse leilão são os carros melhores e mais novos o interior né é um banco de couro aí né duas cores tá valendo muito a pena tá muito tá zerado os bancos né o interior dela câmbio automático ali o kit multimídia né funcionando tudo direitinho né é um carro né depois eu vou deixar no final do vídeo ali os valores né dela né quanto ela saiu e também a a a quilometragem né para vocês darem uma olhada e assim não esquece de deixar o like aí e quem não é inscrito se inscrever no canal né beleza pessoal então você viu o carro tá em perfeito estado né o carro você vai pegar para revender é pegar só esperar a documentação chegar 15 dias a documentação chega já pode vender e é um carro que vai vender fácil ali né não vai ter problema beleza pessoal então vamos escutar um pouquinho o motor dela aí funcionando beleza beleza e essa daqui é uma forte export ano 2007 na cor prata ali né o carro também né tá em boas condições apesar do ano o carro que que eu olhei assim tava muito bom né apesar do ano tem mais de dez anos ali é um um carro apesar da idade né acredito pela idade ele deve sair um pouco mais é mais mais em conta né um pouco mais é abaixo da tabela fip né porque o pessoal não esses casos mais antigos né não são tão disputados né no leilão o meu interior dela também tá 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 maravilha né tá tá em perfeito estado apesar de ter dez anos tem dez anos tem um cheiro normal ali né de carro mais utilizado mas tá em perfeito estado ali né tá pra ver nas imagens aí você vai ficar tão legal mas tá é mas vamos acompanhar lataria dela né olhei tava em perfeito estado você vai ver o step dela também essa o step dela vou mostrar pra vocês aqui a pouco tá tá zerado ainda né então carro aí quem pegar com certeza né o carro tem mercado não é bastante mercado né essa export até o step dela tá bem dá para utilizar bastante assim que foi foi pouco rodado né é um carro ali que você vai pegar né é questão de um mês ali se quem comprar no leilão logo 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 negocia né pelo menos aqui na minha região é o carro que é bastante procurado né beleza pessoal então essa aí foi a export 2000 e 2007 vamos ver um pouquinho do motor dela vamos ver aqui essa montana ano 2010 né é um carro apesar de estar mais novo que export ali que eu mostrei pra vocês ele tá você vai ver que não tá então bom estado de conservação como ela é como eu falei pra vocês né o bom de leilão é que o carro não tem maquiagem né então você vê que o antigo a ver com antigo dono não cuidava muito bem né desse carro né eu já dá pra ver interior os bancos já tão bem bem cardidos ali né já tão bem bem desbotado bem utilizado e tem uns rasgos né o painel dela tá tá normal ali tá tá bem né também o cara desgastar o volante já tá bem desgastado já nesse carro né e vai bom ver a traseira dela não já que o cara deixou então aquele negócio é um carro tu vai ver que já vai não tem que ter uns risco aqui já vai gastar um uma aveninha legal ele pra você tá aqueles risquinho pneu já já murcho né furado e aqui atrás né a porta traseira né também tá tá bem já tá retirado né não acredito para colocar um deus e tão cara mas se já já vê que o antigo proprietário não cuidava bem desse carro então carro que tem que quem vai em leilão já abre o olho lanterna quebrada já abriu o olho porque a chance de ser um pepino é muito grande a chance de ser uma bucha vai sair a preço de banana tem quem compra negócio de avaliar carro por foto né pode até pagar mais caro mas vai sair a preço de banana esse carro aqui no leilão beleza então vamos escutar um pouquinho o motor dela então vamos ver essa saveiro agora essa saveiro né 2010 é um carro também que é muito bom de mercado é um carro aí que eu particularmente não gosto né também não preciso né de um carro com um caçã mas é um carro bem disputado é um carro pessoal até para revender ele usado sem novo ele é muito caro né você vê o interior dele tá tá em perfeito estado ele vai montando o jeito que estava isso aqui já dá pra ver né que o antigo dono já cuidava bem né dessa saveirinho aqui então dá pra ver que ela não é um carro ali né que não tem não vai ter muito risco só olhando no carro ali fazendo avaliação dela mesmo sem ver o motor funcionando então a volta no carro ali é um carro você sabe que não vai ter muito risco ainda de comprar quem comprar ela provavelmente vai fazer uma revisão eles não vinha básica nela ali e levar né levar para para esperar a documentação chegar e revender ou quem comprar para utilizar já pode estar rodando aí com ela normalmente né então é isso né quem acompanha leilão apenas por foto aí né dos veículos então ver externamente não vê esses detalhezinho que denuncia como é que tá o carro né então né então detalhezinho ali mas isso aí é normal carro né de leilão não tem um dois no maqueio é isso aí galera então esse foi os carros de hoje aí eu vou mostrar para vocês e vamos escutar um pouquinho do motor dela E aí então a e aí you e aí e aí Obrigado.